Olha só, galera, presta atenção numa coisa. Comunicação não consiste só na linguagem também do que eu vou falar. A comunicação, ela consiste de um processo muito importante, que é o processo de escuta atenta. E a escuta atenta, ela consiste de estar presente no que está fazendo. O que significa estar presente no que está fazendo? Estar concentrado e vivendo o que está fazendo. Vou te dar um exemplo. Eu não posso aqui no meio da aula, comentando um tema aqui pra vocês, de repente pegar o meu celular aqui e ir falando e ao mesmo tempo responder no WhatsApp. Por quê? O que significa que eu nem estou presente na aula e nem estou presente na resposta do WhatsApp. Então a gente precisa, e é uma coisa que falta muito pras pessoas no dia de hoje, é presença no que está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas normalmente elas não comem hoje degustando o sabor da comida, elas não tomam banho sentindo a temperatura da água tocando o seu corpo. Elas não estão em um ambiente sentado observando o que está acontecendo à sua volta. A maioria vive pelo menos 80% dos seus momentos de vida presente fisicamente num lugar e mentalmente presente em outro lugar. E isso, sobretudo, faz com que as pessoas não consigam nem viver presente aonde elas estão fisicamente e nem viver presente aonde elas estão mentalmente. Então a coisa é tão maluca, a coisa é tão louca, que o cara não vive o presente aonde ele está e ele não vive o presente aonde ele gostaria de estar. Porque na verdade ele não está lá, ele só foi lá mentalmente. Então o processo fica louco, ou seja, o cara meio que vive na lua. Ele vive num espaço, porque ele nem está aqui onde ele está e ele nem está lá onde ele está pensando que ele deveria ou gostaria de estar. Então a coisa é muito maluca. Exerça a partir de hoje o que eu chamo de poder de presença. Esteja aonde você está. Quando eu brinco com vocês, essa frase parece até uma frase maluca e redundante, né? Esteja aonde você está. Parece que as pessoas escutam isso e falam assim, mas como assim esteja onde está? Eu sempre estou onde eu estou. Engano seu. A maioria não está onde está. Está onde gostaria de estar e não onde está fisicamente. Isso é muito complicado. Por quê? Porque isso prejudica a tua comunicação. A tua comunicação passa a não ser assertiva, passa a não ser diretiva, passa a não ser impactante, se você não estiver aonde você está. Se você não estiver 100% aonde você está. E isso começa na escuta atenta. Se eu não estou presente aonde eu estou, eu não consigo escutar atentamente o que eu preciso escutar aonde eu estou. Se eu não estou escutando atentamente, eu não consigo exercer uma escuta estruturada. Eu não consigo separar por partes aquilo que eu escutei, o que é e o que não é relevante. Eu não consigo fazer essa distinção. Então, quando eu não consigo fazer isso, eu não escutei direito e eu vou lá e abro a boca para me comunicar, qual a chance dessa externalização verbal ser assertiva? Qual a chance desta linguagem gerar uma relação? E qual a chance dessa relação ser uma relação de confiança mínima? Por quê? Porque o problema nasceu aqui. Não teve escuta atenta. E não teve escuta atenta porque não tinha presença. E não tinha presença porque não estava aonde está fisicamente. Estava fisicamente, mas não estava mentalmente. Estava fisicamente, mas não estava aonde está fisicamente. Estava fisicamente, mas não estava aonde está fisicamente.